Música Obrigada Obrigada Daqui a pouco Vai fazer uma abacalhoada? E aí E aí E aí E aí E aí Pode experimentar? Sim Esse é o qual? Esse é o mental suíço Olha que maravilha Olha que lindo Olha amor Obrigada E aí E aí E aí Vai almoçar tudo daqui Você tem sério? Eu não Desculpa Desculpa Pode passar? Pode, pode Obrigada E aí 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 Ah que só desce Bom dia Então Cheique no último Bom dia Bom dia Bom dia Tem uma parque Ah Aqui também tem Ó É A gente vai lá Será que dá pra ir? Hã? A gente vai dar uma louca Juliana Não vem aqui na sua casa Não vem aqui 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 E aí 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 E aí